Bom dia, meu nome é Geisa Chaves, eu sou professora da Escola da Mitá nos segmentos do Fundamental 1, 2 e Ensino Médio. O inglês no Fundamental 1 é para o quarto e quinto ano e a gente trabalha num primeiro momento o primeiro contato deles com a língua inglesa de uma forma mais, como é que eu vou dizer, de uma forma mais sistemática, apesar de que todas as aulas se baseiam em atividades lúdicas e eles trabalham com o vocabulário e algumas estruturas gramaticais. No Fundamental 2 já é bem mais estruturado, nós trabalhamos por níveis de inglês, ou seja, por grupadas, como se fosse um curso, em que os níveis de cada aluno são avaliados e eles ficam nas turmas de acordo com seus níveis. Não tem nenhuma relação com nenhum curso de inglês, os níveis foram criados por nós mesmos com os conteúdos de cada nível, também de acordo com a nossa escolha. Para o Ensino Médio é mais sistematizado no sentido de a gente se preocupar com a aprendizagem deles também no que se refere às provas de Enem, vestibular, então a gente trabalha muito mais textos e conteúdos gramaticais um pouco mais complexos e tentando manter também aquilo que eles já tinham estudado no Fundamental 2, conservando a conversação. É isso.